O quarto segredo é o que te vai fazer chegar lá. Você tem que seguir um método gradual, em que eu te falo assim, olha, imagina que você é uma criança e você não sabe como é que é a cor roxo, roxo e lilás. Pô, a criança não vai perceber essa diferença de primeira, se ela nunca foi exposta a essas cores. Imagina que você era cega e começou a ver. Primeiro eu vou falar assim, olha, isso aqui eu chamo de branco, isso aqui eu chamo de preto, olha a diferença. Pô, conheceu, percebe o que é branco, percebe o que é preto? Agora eu vou te mostrar uma outra cor, agora é preto, branco e verde, e você vai ser testado gradualmente. Se você fizer isso gradualmente, você avança muito mais rápido, tá? Então esse é o quarto pilar, você tentar aprender de uma forma gradual, através de um método, de uma sequência. Eu vou te mostrar então como você consegue, lembra que eu te falei no início desse vídeo, eu vou te mostrar os quatro segredos, os quatro pilares principais para você tirar a música de ouvido. E depois eu vou te mostrar a coisa mais importante, você consegue, tá? Vamos fazer essa experiência agora, gente. Ouve isso aqui que eu vou falar, ó. Ouve essa sequência. Não parece aquelas sequências dos anos 60, que era assim, Essa sequência era a sequência da moda, por exemplo, nos anos 60. Era uma cadência padrão dos anos 60. Sempre que você quiser fazer uma coisa que lembre os anos 60, você vai usar esse movimento. Que movimento é esse? Olha aqui pra baixo, eu vou botar uma reguinha pra você. Olha como funciona o processo de percepção harmônica, né? Consciente, vulgarmente chamado de tirar a música de ouvido. Ache o tom, tá? A primeira nota, a primeiro acorde que você tá tocando, Quase sempre vai ser o tom maior. Claro, eu vou começar gradualmente, de forma didática, eu vou te dar um exemplo que começa realmente no 1. Marca esse acorde, tá? Esse aqui é um Sol. Marque mentalmente ele aí nessa reguinha. Sempre que você reconhecer, Pô, isso aí que o Itô tá tocando é bom, 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 hein? É aquela coisa dos anos 60. Sempre que você reconhecer essa sensação, Você vai andar um tom e meio pra trás, Meio, um, E tocar esse acorde menor. Tríade menor, tá? Então isso quer dizer o seguinte, Eu vou pra Dó agora, ó. Essa aqui é a minha referência. Você conseguiu encaixar o bom, 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 bom. Lembra que não vai tá tocando o bom, bom, bom. Você vai colocar mentalmente, tá? É o teu trabalho aí. Bom, 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 bom. Não encaixou o bom, bom, bom? Então eu toquei a cadência dos anos 60. Pega a reguinha e pensa assim, Pô, tô em Dó. Vou andar um tom e meio pra trás, E tocar menor Lá menor Vamos ver se você entendeu Vou tocar outro tom agora Vamos fazer Fá Encaixou? Não encaixou o bom, bom, bom? Então tenta descobrir você Qual acorde que eu toquei em seguida Olha o processo, como funciona Pô, eu lembrei que é bom, bom, bom E eu memorizei que bom, bom, bom É um tom e meio pra trás E faço o acorde menor Então esse acorde que eu toquei agora Foi um ré menor, tá vendo? Como é fácil, gente Então vamos fazer agora um outro teste prático Só pra te mostrar assim como você consegue O teste vai ser o seguinte Eu vou tocar três itens, né? Três perguntas Vou tocar três cadências aqui Pode ser o bom, bom, bom Ou pode ser qualquer outra coisa Então quero só que você me diga assim Ah, o item A é o bom, bom, bom Ou o item B é o bom, bom, bom Ou o item C é o bom, bom Item A Item B Item C Item C Eu toquei sol O primeiro acorde foi sol Qual é o próximo acorde? Qual é o sexto grau? Qual é o bom, bom, bom? Um tom e meio pra trás E menor Pronto Você já descobriu o acorde Então é assim que funciona, gente Eu toquei inicialmente Sol No item B Bom, 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 bom Todo mundo consegue fazer isso Se houver uma gradualidade O que eu tenho aqui pra te oferecer É o seguinte Eu tenho uma sequência de aulas grátis pra você Grátis mesmo, tá, gente? 100% grátis Em que eu vou trabalhar essa gradualidade perfeita Pra você ver como é possível Fazer essa coisa Caraca, de ouvir uma sequência E tocar direto E preciso te dizer assim, gente Quando você consegue fazer isso, né? Eu mesmo, quando consegui pela primeira vez Cara, eu me senti assim com superpoderes Eu me senti um mestre Jedi Caraca, tô tirando essa música de ouvido direto O rádio tá tocando E eu já sei o acorde Já sei a sequência de acorde É uma sensação maravilhosa, entendeu? Então, vale a pena você investir nisso É uma sequência Você vai ter vários sucessos graduais O que é mais legal, né? Cada vez você vai conseguir perceber Cara, tô percebendo um pouquinho mais Caraca, consegui perceber quatro acordes direto Então, esse método gradual Que eu tô te oferecendo É pra isso Faz esse teste Clica aqui embaixo Se cadastra Você vai receber essa sequência de aulas 100% grátis E eu vou te dar mais um incentivo No próximo vídeo Eu vou revelar os quatro piores erros Que todo mundo comete Ao tentar tirar a música de ouvido Quatro piores erros Que todo mundo comete É só clicar E eu vou revelar isso pra você Item por item De forma muito clara Te vejo lá do outro lado Música Legenda Adriana Zanotto